Chegou a vez dos sopros! O trompete vai, cara do dia! Esses são os instrumentos que fazem som ao soprar, como o próprio nome lhe diz. Eles também são divididos em dois grandes grupos. Na família das madeiras, nós temos as flautas, o clarinete, o oboé e o fagote, mas também tem outros, como o piccolo, por exemplo. Esses são os instrumentos de sopros que têm chaves, ou seja, esses são esses botões que tampam e destampam os buracos dos instrumentos e fazem o som mudar, né? Antigamente, todos eles eram feitos de madeira, mas eles foram se aprimorando e utilizando outros materiais na produção. Mas o nome pegou. Já os metais, que são tradicionalmente feitos de latão ou de bronze, costumam produzir sons mais intensos. Também são instrumentos de sopros, mas eles são feitos de tubos de metal e o som que eles fazem depende do bocal. O bocal é esse lugar aqui onde o músico sopra e ele faz uma vibração com a boca que faz o som sair de um jeito ou de outro. Os mais conhecidos são os trompetes, os trombones, as trompas e as tubas, mas também é composto por um fone, os trombetas e até a popular guguzela. Agora um desafio. O sax, você acha que ele faz parte dos instrumentos de metal ou de madeira?